Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Eu vou fazer um cara de descoberto. Ok, vamos lá. Vamos lá. Ele vai ser um pouco mais alto. Todos conseguimos. A Kuanna. Ele vai ficar escondendo. Vamos lá! E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem é que é isso? Não me engança! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso não é verdade... O que é isso? Ok, então você me pega, Capitão! O que é isso? você mesmo é preciso estar fazendo aquela vida. Eu vou avançar para ser feliz Você disse que era o que você disse? Você tinha que ver o que você estava morta? Eu era um professor de inglês. Você não tem que ver se você não se sente. Você sabe, mas... Eu não sei se você não gostava de inglês. É um professor de inglês. Você é um cara do que se descanso. Você não sabe se você não sabe se você não sabe se você não se você não se você. O que é o que é o que é o que é? Uma coisa de um amigo que é difícil de fazer. Eu não tenho o que o Senhor estava morto. Eu não tenho que ser permitido. Você pode dizer algo para você ter que ser útil. Todos, não se preocupe. Vocês são me descobertas, né? Ok. Ok? Não me deixe! Ei! Vamos lá, vamos lá. Não é isso, não é? Tchau, tchau. 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 Se eu não me engançasse, o que foi o que você fez do professor de Sawa? Ela não pode fazer o que você pode fazer. Então, eu vou fazer o que você fez. O que é o que você fez? Então, o que você está aqui, você vai até o que você fez. Temos que morrer com você. Temos que irá sozinha. Para não ter o seu caso, já que não tiveram. Temos que irá sozinha. Temos que irá sozinha. Você não tem nada. Se você estiver com um pouco do que a gente não está aqui, eu não tenho que ir para você. Eu não tenho que irá para você. Não era verdade. Eu não sei se que eu quero. Eu não sei se que eu quero dizer. Você e dois, qual é a resposta? Não tem a resposta. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?